O Evangelho é verdadeiro, realmente Joana adora o Chico. Adora a Igreja, adora o Centro Espírita, adora, mas não faz nada, mas já adora, olha que bom. E tem aquele que quer gostar, gosta. É assim, fica assim a vida toda. Quero ver se isso funciona. Criar tudo. Como que a nossa vida vai mudar se a gente fica fechado que nem uma armadura? Sejamos um pouquinho mais inteligentes. Porque Deus nos deu essa capacidade, bom senso. Se eu estou fechado, não abre nada. Se você está num quarto, tem um sol lá fora de 40 graus, mas a cortina está fechada, um blackout. A gente corre o risco de estar dormindo meio-dia, abrir o olho e falar que está de madrugada. Não é verdade? A gente cria a ilusão de que não tem luz quando tem um monte. Por quê? Porque a nossa janela está fechada. Então tem certeza que a vida é um grande problema? Ou a gente precisa abrir a nossa janela mais na frente? É sério. Ninguém está dizendo que nós não temos dores. Eu sei bem as minhas. Você sabe das suas. Mas além da nossa dor, há tanta coisa boa. Vai dizer que não tem? Claro que tem. E é uma escolha, né? Todo dia a gente pode levantar e escolher o que nós queremos da nossa existência. Eu não é. Se a gente vai ver as coisas boas ou não. Nós vamos o quê? A leveza, coisas pesadas? Ou vamos colocar peso nas coisas? Leves. Qual é a nossa escolha? O que é? O que é que?